Eeeh rapaziada, maior tempão que eu não vinha ver minha coroa, senhora, tava com maior saudade dela, a tega na manteiga, rapaziada, tô escutando ela ali que vai vir como vereadora, ai caraca, tá vindo como? Pra mudar, magém, pra mudar, fragoso, é a Gisele, pô, o Nielso tacou a ordem vem do alto, eu vou tacar, Deus tá no barco, pô, pega, tega na manteiga, ae, 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 imagina só no aviança e teu pai descobre que eu sou favelã, que eu sou do corre, dá dois tiros pro alto aí, mãe, arrasta pra cima, fã de Deus, fã de Deus, minha família, mano aí, mamãe, mamãe, pô, o Ditel novinho, né, cadê o teu, ele atacou o Ditel novo na pista, aí, é, é, pô, pra não ter aquele bagulho de um é melhor que o outro, tá aqui logo os dois do mesmo bagulho, pega a visão rapaziada, vou deixar o Instagram do amigo aí que me deu aquele desconto, comprei, mas me deu aquele desconto, fiz várias divulgações pra vários amigos aí, me negou oportunidade, me negou uma chance no bagulho, mas isso não vem ao caso, o amigo me deu aquela moral pro presentear minha coroa que perdeu o telefone no UB, maluco do UB também, mó safado, pilantra, pô, em 20 minutos pegou 4 pessoas, tá de marola no bagulho, mas também não vem ao caso que a nossa nós vai buscar, e é presente aniversário da Erika hoje, uma ganhou porque perdeu no UB, outra ganhou porque é aniversário hoje, Deus tá no barco, tá ligado, mano, antes eu não podia dar, hoje nós amarola o quanto pode, vivo pra minha família, fala rapaziada, aniversário da FUFA hoje, imagina essa novinha se teu pai descobre que eu sou favela, que eu sou do corre, se ele descobre que eu sou favela, que a DJ me anormata e morro por ela, arrasta pra cima, calinha, e o Brutei aqui na Marol, né, mano, minha coroa me arrastou pra cá, e me deram um presente aqui que eu vou esperar vocês verem junto comigo, abre aí, mano, todo respeito, chegou a carga bolada, tão bom, agradecer toda a rapaziada aí da Marol, fica aqui no Fragoso, rapaziada, vem com a cartinha, a cartinha eu vou ler depois que eu sou meio como, analfabeto, eu vou gaguejar aqui vai ficar feião, mas fãs dos fãs dos rapaziada, os bagulho não acabam por aí, né, ó aqui, o que que tem, olha, olha, o que que tem, quantos, quantos centímetros? 50, 60? 90 por 70, 90 por 70, ai, calica, ai, calica, eu sou gay? 90 por 70?